Música Eu quero ver Corre 4 e cruza Corre 4 1, 2, 3, 4 Cruza, pra trás, vai 1, 2, 3, 4 Chuta 2 Vira 4 1, 2, 3, 4 Junta, junta 1, 2, 3, 4 Vem Pra trás, vai 2, 2 Coloca a música Coloca a música Corre 5 Corre 5 1, 2, 3, 4 Pra trás, vai 1, 2, 3, 4 Junta Vira 1, 2, 3, 4 Junta Vira Vem Eu já sei, eu já sei Pra trás, vai 2 Desce, desce 2, 2, 3 2, 3, 4 Veneno Vamos lá zi Enge Tone Tone Re Tone